Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Mars Eu quero sentir a animação de cada um ae, eu quero, eu quero ver, SERGUE! Ae, nossa, esse vídeo é foda, altidão, representando, representando, ó, Joga energia rapá! Uou, 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 uou! É o LC, suave, suave É o LC, buchechudo, sério, sua bochecha é grande, nesse papo eu não me iludo Meu mano na moral, você toma punch, se você fosse mulher eu ia usar 10kg de blush Não sei, acho que eu falho o nome certo, eu vou chegando agora, aqui eu não sou discreto É o LC, que não toma banho, sinceramente pra você eu não apanho Eu tô pensando aqui, meu mano, sem caô, LC é a única pessoa que o Reksona abandonou Caralho, pode crer, LC patrocinado pelo Rio Tietê, mas aí meu mano, pode pá Sinceramente meu truto é comigo, de certeza você não vai aguentar Por isso que você perde sua batalha, geral viu? Te comparar com o Tietê, é maior sacanagem com o Rio Uou, 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 uou Cê fala de blush, eu não tô só, já você é drogado, tô com blush pelo pó Essa que a diferença, mas a rima é verdadeira, LC pega no mic pra acabar com essa barreira É Rio Tietê, eu faço rap, fica com o Rio Tietê, eu com a presa das Tietê Essa que a diferença, que é pó Eu vou te ganhando, você é diva, mas não mostra o diva Quer cuidar da minha vida, nesse caminho Tio, não tô dando dinheiro pra Zé Polvinho Essa que a diferença, pra mim você cuida Sabe que nessa vida aqui você não ajuda Sabe, mano, que eu faço gol Te dou uma aula de resposta de metric, uma aula grátis de flow Barulho pras rimas do Christian Barulho pras rimas do L.C. Christian L.C. Bãos pro Christian Bãos pro L.C. Bão a zero L.C., certo? Vai que vai, vai que vai! Vai que vai, vai que vai! Só assim, família! Uou! 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 Ei! Ei! Oh! Que f***! Não dá minhas bochechão, cê sabe que eu não fico com o muro, Tanto que eu sei de fujê, já transparece o conteúdo meu mano, cê sabe que eu rimo aqui com o zampo! Ele quis fazer participação! Calma aí, aguenta mais! Gente top! DJ PENSO! Era mais longo! Vamo lá galera! Uou! 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 Solta esse beat que eu vou fazer no rap Eu não sou Lil N, mas ganho no beat do Leanback Essa que é a diferença, você tem que raciocinar Pra pegar a referência, aprender pra você falar Fala da minha bochecha, já tá muito clichê Pra você falar, meu mano, que eu sou o LC Você tá ligado, meu mano, isso que é disciplina Fala da minha bochecha, que transborda conteúdo em rima Essa que é a diferença, é grande Só que eu vou rimando nos valet, representando minha clã Sabe que a rima não se ensarrafa Eu só não vou te bater quando estraga o óculos de garrafa Essa que é a diferença, sem pinóculos Minha mãe me ensinou a não bater em cara de óculos Ela falou pra mim não ser mal educado Mas sou travesseiro, eu faço o verso verdadeiro Isso é zoado, tio Pra mim te bater junto com o beat Deixa acabar com esse cara, DJ, bota o beat nesse repeat Sua bochecha transmite Matarele Suave Suave, olha Suave Suave É o LC Não sei se você tem algumas fãs Bochecha transmite rima só se for De gorduras trans, falou de conteúdo Não, não tem como ser isso Sinceramente truta, cê falhou no compromisso Tá vendo como você aqui é um merda de MC Você foi rimar, nem o beat quer te ouvir O cara começou a te atrapalhar Pra você ver meu truta como com beat Eu também vou interpretar É um bagulho bloco, mano, eu tô desenvolvendo Sinceramente truta, aqui eu não tô entendendo O cara falou em inglês, eu acho que eu tô entendendo Ele falou em inglês, traduzindo Ele cê tá fedendo, só pode Acho que foi isso Sinceramente truta, passou no compromisso Você gosta até de falar de referência Não sei se isso é uma rima com inteligência Cê sempre manda referência na rima Cita tantas pessoas que daqui a pouco Tá citando até o padeiro da esquina Terceiro! 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 Cês tão com lag, velho Porra, tá dando um delay aí, mano Então vai, então vai, então vai Quem começa? É terceiro round, é família Ele cê começa Quem que é o terceiro round e muito louco grito o quê? Sogue! Assim, 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 assim O beat não quis me ouvir, eu faço a poesia E quando cê pegou no mic, deu até uma microfonia Essa aqui é a fita, cê nem aquele Eu não preciso que ele me ouça E se representa em cima dele Tá, deu microfonia, só que foi por causa do título É um bagulho bem louco, mano Aqui eu não me rito Você falou até um bagulho aí de referência Relaxa que na próxima eu explico essa essência Mano, eu faço referência pois nasci com poesia Eu sei, o meu lugar não é só falar peteratia Sabe que essa fita entenda minha apologia Porque me ensinaram que cê é ritmo e poesia Só que eu falei da sua bochecha, não falei putaria Tá vendo, truta, como cê não tem ideologia? Você falou que você não pode me bater não Mas hoje eu vou bater no fofão da careta furacão Essa aqui é a referência à rima em brasa E eu tô tipo um inquérito, faço a minha lição de casa Eu sou um fofão, meu maro cê saca Só que hoje eu vou te bater e cê nunca é meu chapa Sinceramente, meu truta, agora você decola Por isso que eu falo é lição lá da escola Porque você é um nerd que sempre passava cola E no time da escola você nunca jogava bola É lição de casa nessa batida Eu fiz minha lição de casa Virar lição de vida Essa aqui é a referência à rima em brasa E esse hip hop eu vim transmitir pra vocês Sinceramente, meu truta, aqui você tem defeito Sua lição de vida, desculpa, você não fez direito É o Elicida, é o Elicida Você pode até ser o capeta que hoje você não me intimida Vamos lá Barulho pra cima do Elicida Barulho pra cima do Elicida Dois ao Elicida É foda, né, meu truta É foda